Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês nossa última lembrancinha no tema Moana, eu espero que vocês tenham gostado e desde já, se você não me conhece meu nome é Alba Soprinha, seja muito bem-vinda ao meu canal, deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação e bora pro vídeo meninas, hoje nós vamos fazer essa lembrancinha aqui ó, no tema Moana, eu espero que vocês gostem aí, se inspirem pra fazer na festa da filha de vocês, e pra isso eu vou mostrar agora o que nós vamos precisar, bora pro vídeo nós vamos precisar meninas de um suquinho esse suquinho foi R$1,19 vamos precisar do EVA, né, já cortei nas medidas certinhas, né pode ter que aparar alguma coisa tinha também umas plantinhas aqui, eu peguei essas plantinhas e são essas aqui que nós vamos usar, vamos usar também a corda de sisal, né, que é essa daqui, vamos usar também esses essas conchinhas aqui ó e vamos usar também essa fitinha e vamos usar também meninas, esse essa outra fitinha aqui que ela é uma lantejoula que eu acho bem bonita então são essas coisas, então é isso vou passar aqui a cola quente, ó, rentinho aqui meninas, desculpa a iluminação, tá um pouco a noite eu acabei deixando pra última hora pra fazer isso aqui tô um pouquinho atrasada peço desculpa pra vocês aí mas eu tô aqui com duas ring light, eu acho que dá pra ter uma boa noção do que a gente tá fazendo aqui, tá que sirva de inspiração pra vocês aí, tá e é isso bom meninas, agora nós vamos colar a parte de cima que é essa parte aqui aí eu vou fazer assim, ó colocar aqui em cima não se preocupa que não altera o seu produto, tá não vai alterar o seu suco, tá meninas, ficam em paz quanto a isso ó aqui eu vou usar a tesoura que eu vou cortar o que tá passando, tá ó ó vai ficar dessa forma aqui aí a gente vai vir com essa fita aqui arrematando aqui, tá pra não ficar aparecendo essa parte aqui é assim e vai ficar dessa forma aí agora vamos vir com a corda cisal, ó meninas e vamos fazer assim, ó eu vou colocando aqui, ó até eu achar que tá bom com a cordinha cisal, tá vou prender essa ponta aqui aí eu venho aqui, ó enrolando toda essa parte aqui quando eu achar que tá bom aí, deixa eu ver aqui aí eu paro, tá é assim que eu faço quando eu achar que tá um tamanho legal arrumo certinho assim que eu tô arrumando e aí quando eu achar que tá um tamanho legal corto emendo essas partes, né e vai ficar dessa forma aqui agora a lantejoula e o processo é o mesmo meninas a gente coloca na cola quente vai arrumando direitinho ó aí você vem aqui e corta o que sobrar vai ficar assim agora nós vamos fazer esse laço aqui, ó esse laço eu vou fazer na minha própria mão ó vou deixar uma pontinha assim vai rolar uma duas três quatro cinco seis ó aí ele vai ficar assim aí eu venho aqui e corto essa partezinha aqui meninas, ó eu venho aqui e corto aqui amarro amarro aqui no meio ó bem amarradinho, né vou amarrar duas vezes que a outra vez soltou, viu eu vou amarrar duas vezes a gente vem aqui e corta deixa eu ver a perninha certinha pra cortar aí meninas ficou um lacinho, né agora eu vou colocar aqui em cima os galhinhos, né mas eu acho que eu vou usar um galhinho só assim, ó aí eu vou colocar aqui o galhinho e vou colocar em cima aqui a fitinha aqui, ó vou colocar em cima o galhinho e a cola quente aí eu venho com o lacinho meninas, ó e coloco ele aqui é bem simplesinho, sabe não é nada muito difícil não de fazer, ó e tá ficando dessa forma aí pra dar um charme eu vou colocar uma conchinha meninas, olha só pra dar um charmezinho aqui no meio do lacinho eu vou colocar uma conchinha ó e vai ficando dessa forma agora o que eu vou fazer eu vou colocar é uma conchinha aqui em cima nessa parte aqui vou colocar também meninas, aqui esse eu esqueci o nome disso aqui, meninas agora tem um branco mas eu vou colar aqui no meio, ó vou colar no meio agora eu vou colar outra outra dessa aqui olha olha, meninas como ficou perfeito olha só essas são umas lembrancinhas é isso, meninas eu espero que vocês tenham gostado né se inspirei pra fazer na festa de vocês um grande beijo fico com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau